Eu não faço fé nessa minha loucura, digo Eu não gosto de quem me arruina em pedaços E Deus é quem sabe de ti E eu não mereço um beijo partido Hoje não passa de um dia perdido no tempo Chego longe de tudo que sei Não se fala mais disso Eu sei, eu serei pra você O que não me importa saber Hoje não passa de um vaso quebrar de um beijo Grito Olha o beijo partido Onde estará a rainha Que a lucidez me escondeu 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 Essa minha loucura Onde estará a rainha Onde estará a rainha Criar a rainha E eu não gostei Hoje não passa de paz Quebrado no peito E grito no peito Olha o mesmo partido Onde estará em ar Que ela se desesconder Esconder Que ela se desesconder